FIT DANCE Vê se quem tá sofrendo Faz isso Vê se quem tá sofrendo faz isso Vê se quem tá chorando faz isso Esse que fala mal tá na pior Ela não aceita que depois que terminei Minha vida sem ela tá bem melhor Oh Deixa pra cima Vê se quem tá sofrendo faz isso Oh, 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 vê se quem tá sofrendo faz isso Oh, 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 eis que fala mal, tá na pior Mas ela não aceita que depois que eu terminei a minha vida, se ela tá bem melhor Oh, 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 vê se quem tá chameiro faz isso Quero em casa, safadão, quero em que lado A minha ex tá espalhando, que terminou comigo, não tô solteirão E que toda vez que eu bebo, eu ligo pra ela chorando Que mais ela se esqueceu que tem vida depois do relacionamento E quem tá bebendo, nem sempre bebe porque tá sofrendo Vê se quem tá sofrendo faz isso Oh, 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 vê se quem tá chorando faz isso Oh, 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 eis que fala mal, tá na pior Ela não aceita que depois que eu terminei a minha vida, sem ela tá bem melhor Oh, 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 vê se quem tá sofrendo faz isso Safadão, quero em que lado Meu safadão Quem gostou pode fazer barulho que merece E aí Obrigado.